Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Você pintou na minha vida quando eu não esperava De repente lá na praça quando eu vi você estava Não pensava que um dia poderia te encontrar Mas eu tive muita sorte, agora vou poder te amar Sei que tudo está difícil para a nossa união Mas que importa é o que eu sinto dentro do meu coração Eu fui num baile agitado, mas pra mim não tinha graça Procurei, não encontrei a garota lá da praça Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você O DJ amigo meu colocou um pancadão Ofereci a ela que estava no salão Quando ela me avisou, ficou tão emocionada Foi então que eu percebi que ela também me amava Ela veio ao meu encontro, me abraçou e me beijou A galera lá do baile também se emocionou Então pude, curte o baile com toda agitação Com a garota ao meu lado que tem o meu coração Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Você pintou na minha vida quando eu não esperava De repente lá na praça quando eu vi você estava Não pensava que um dia poderia te encontrar Mas eu tive muita sorte e agora vou poder te amar Sei que tudo está difícil para a nossa união Mas o que importa é o que eu sinto dentro do meu coração Eu fui no baile agitado, eu fui no baile agitado Mas pra mim não tinha graça Procurei, não encontrei a garota lá da praça Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você Foi, 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 foi mesmo sem querer Eu fiz essa canção pensando em você O DJ amigo meu colocou um pancadão Eu ofereci a ela que estava no salão Quando ela me avisou, ficou tão emocionada Foi então que eu percebi que ela também me amava Ela veio ao meu encontro, me abraçou e me beijou A galera lá do baile também se emocionou Então pude, curte o baile com todo